Bom dia a todos, bom dia a todas, dou as boas-vindas, doutor Mário, sempre bom tê-lo aqui com a gente, também com a senhora Duz, com a senhora Peléco e a gente inicia a sessão da nossa sessão ordinária de hoje. Passamos ao processo 24.444, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Esse processo trata do não envio da remessa de informações contábeis e financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao quarto trimestre de 2016, em descumprimento aqui a resolução TCE 87-2013, da Companhia de Saneamento do Estado Acre, do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, segundo trimestre de 2018 agora. Relatório estão nos autos, citação foi ocorrida e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhora. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Bom dia a todos. Nesse caso, houve um problema no sistema de recepção dos dados, houve prorrogação de prazo por parte do tribunal e depois do trâmite do processo, viu-se que não houve intempestividade nem falta de envio dessas informações, de modo que pedimos o arquivamento destes autos. Por não. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial, pelo arquivamento dos autos e logo em seguida pelo... Bom, pelo arquivamento e após as formalidades de estilo. Esse é o nosso voto. Obrigada, conselheiro. Como vota a conselheira Dulce? Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra, agora com o processo 24.432. Esse processo trata do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa com o pessoal. em descumprimento aqui a resolução TCE-102, barra 2016, do Gabinete Militar, responsável Raimundo Donato Aires Silva, no segundo trimestre de 2018. Citações ocorridas, e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Esse processo se respeita a descumprimento da resolução 102. Viu-se que houve o envio dos dados de pessoal, de folha de pagamento, de maneira intempestiva no dia 18 de abril, o último. E em suas alegações de defesa, o gestor disse que houve problemas técnicos no portal, o que foi acatado pela instrução. Nós também endorçamos a ideia e, uma vez atingidos os objetivos da referida normativa, inclusive pelo entendimento uniformizado entre as câmaras, em relação a 102, se apresentado mesmo que intempestiva, não seria causa de multa. E, nessa linha, pedimos o arquivamento destes autos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro, relator. Da mesma forma, senhor presidente, é o mesmo entendimento que o parecer ministério pelo arquivamento e dos autos. Pois não, conselheiro. Por exemplo, a lei de Chile. Pois não. Como vota a conselheira Dulce? Companhia relator, senhora presidente, só perguntando a confirmação do responsável, já que trata-se do gabinete militar do Estado do Acre, se é o senhor Stefan Elias Barbarineto. Se o quê? Sim, o gestor é o Stefan Elias Barbarineto, que é do gabinete militar, não é? Eu que apontei no meu parecer. O Stefan... É Barbarineto, eu acho que era o prefeito de... Não, de fato, era da autuação Raimundo Nonato, mas o efetivamente responsável coronel Stefan Elias Barbarineto. Ah, então, é porque deve ser da mesma famosa. Nomeado em 17 e 4 de 2017. Então, é isso mesmo. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra. Sr. Presidente, depois de ouvir a nobre conselheira Dulce e o nosso procurador, gostaria de julgar em bloco os processos relativos à aposentadoria civil e reserva remunerada. Pois não, conselheiro ouço, Ministério Público. Sempre de acordo e até em relação a outras demandas no decorrer da sessão. Pois não. Sr. Procurador, conselheira Dulce. De acordo, Sr. Presidente. Conforme decisão, pode continuar, conselheiro. Como tratam de aposentadoria, são, vou relacionar aqui, a Maria Celeste Lopes de Oliveira Martins, Maria Lusa de Araújo Monteiro, Jorge Alves de Farias, Maria do Socorro Lustosa de Freitas, Maria de Lourdes Santana de Sousa, a Grimo Alda dos Santos Nascimento, Maria da Fátima Diógenes Sousa da Silva, Paula Ávila da Silva, Roberto Coelho da Silva. São os relatórios da 4ª IGCE e o Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios. Obrigada, conselheiro. Conselheiro, passo a palavra ao novo procurador. A presente opinião vale do número 3 ao número 11 da pauta, todos da lábora do conselheiro, nobre conselheiro Polanco. Baseados na análise técnica de todos os casos, enxergamos legalidade a respeito, razão por que pedimos, em resumo, o registro das inativações em mesa e acrescido das providências de praxe. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. O nosso entendimento é o mesmo, ministerial, pela legalidade e registro das aposentadorias, e reserva remunerada e encaminhamento de cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. Notificar também as partes interessadas dos resultados do julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos altos. É o nosso voto. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator em todos os processos, então, por unanimidade, no termo do voto, o conselheiro relator. Processo 23.512, agora com a palavra a nobre conselheira do Cineba, início de Araújo. Obrigada, excelência. Eu gostaria de jogar em bloco os dois primeiros processos da pauta, o 12 e o 13 da pauta. Pois não, conselheira, conforme decisão, pode continuar. Processo 23.512, 2017. Processo 23.537 da Prefeitura de Brasileia e do Fundo Municipal de Saúde de Brasileia. São processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade do ex-gestão em razão da impossibilidade de envio, pela atual prefeita, senhora Fernanda de Souza Assen César, das informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Brasileia, relativo ao sexto bimestre de 2016, que também é o sexto bimestre no processo 23.537. A DAF se manifestou, os gestores foram citados e o Ministério Público pronunciou-se nos feitos, através de seus ilustres procuradores, doutor João Isidro de Melo Neto, nos dois feitos. São os relatórios, senhora Presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. O primeiro processo da ordem se refere a descumprimento da Resolução 87 por parte da Prefeitura de Brasileia e o sequente por parte do Fundo de Saúde do Município. Todos eles sob a responsabilidade da atual prefeita, que só remeteu os dados em abril. Só um dado. Em abril de 2017, se refere a 2016, sexto bimestre, e justificou o envio atrasado por conta da falta das informações anteriores a cargo de seu antecessor. Isso foi acatado pela instrução e pelo colega João Isidro, que pediu, excepcionalmente, o arquivamento dos dois processos. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira. Relatora. Senhora Presidente, o meu voto nesses dois processos é pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, quarto do novo Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, explicando que a atual gestora não teve como enviar no tempo regulamentar previsto nas resoluções, porque os gestores passados, eles simplesmente não fizeram encaminhamento, tornando impossível a atual gestora fazer o cumprimento dessas obrigações, razão pela qual, em face da não responsabilização da atual gestora, eu voto nesses termos, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Os dois processos. Pois não, conselheira. Como vota o conselheiro? Acompanha o entendimento da conselheira. Eu também voto com a conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 24.439. Trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor, pelo envio intempestivo das informações contábeis da Prefeitura de Assis, Brasil, primeiro bimestre de 2018, descumprindo a resolução 87, a DARFO, se manifestou pela citação, ele foi citado por meio de diário eletrônico, não apresentou defesa e o Ministério Público se manifestou por sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena Desvedo Lima, é o relatório. Obrigada. A conselheira passa a palavra ao novo procurador. O processo se refere a descumprimento da resolução 87 do tribunal por parte da Prefeitura de Assis, Brasil, e se refere ao primeiro bimestre deste ano. A análise constatou o envio intempestivo das informações em 11 de abril do corrente ano, fora do prazo, portanto, estabelecido para tanto. citado para a defesa do gestor não aproveitou a oportunidade. Verifica-se o descumprimento da resolução 87 configurado pelo envio intempestivo das informações com mais de 30 dias de atraso, sem a apresentação de defesa pelo responsável. Desse modo, considerando a falta de explicações ou excludentes, a procuradora Ana Helena apena pela aplicação da multa baseada no item 2º do artigo 89, dosada a critério deste plenário. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Antes do envio, fora do prazo e sem justificativa que tornasse possível a retirada, voto pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, no valor equivalente a R$ 500,00, R$ 3.570,00, que deve ser recolhida em 30 dias. Notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza para pagamento da multa, fixada no prazo estabelecido no voto, e após a formalidade do estilo, remessa dos autos ao arquivo, eu voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra. Obrigada, senhora presidente. Esse processo, é o 23.731, ele vai receber hoje um novo julgamento, porque nós, tendo ele sido julgado na última sessão aqui da Câmara, não constou na pauta o nome dos advogados. Então, nesse sentido, antes da publicação, eu retornei ele, já agora dessa feita, constando o número, para julgamento pela Câmara. Obrigada, senhora. Trata-se do processo autônomo com o escopo de apurar a infração cometida pelo prefeito Tarouacá, senhor Rodrigo Damasceno Catão, em razão da não divulgação do relatório resumido, no quarto de mês de 2016, apurado nos autos 102.285. A DAFO se manifestou pela realização de mandado de audiência, oportunizando ao gestor o esclarecimento, pelo descumprimento. O gestor foi citado em observância ao seu direito de defesa, apresentou seus esclarecimentos por meio de seu advogado, sustentando a incompetência desta segunda Câmara para julgamento do relatório resumido da execução assamentária, com fundamento dos artigos 3º-A da Lei Complementar Estadual 38,93 e 11, do Regimento Interno, afirmou ainda que a resolução TCE nº 61 de 2007, abre aspas, ilegalmente, estabelece requisitos de validade e eficácia para as publicações, a que não faz referência à LRF, criando obrigação e dever jurídico sem suporte prévio em lei, e, ao final, no mérito, seja afastada a multa sugerida pela área técnica. A DAFO se manifestou pela aplicação de multa. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Os autos foram submetidos a julgamento na 74ª sessão ordinária da 2ª Câmara, entretanto, quando da elaboração do acordo, constatou-se a ausência do nome do advogado do responsável na respectiva pauta divulgada no Diário Eletrônico de Contas, nº 878, de modo que, com fundamento no artigo 280 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme o artigo 172 do Regimento deste Tribunal, foi solicitada nova inclusão em pauta de julgamento. É o relatório, senhora Presidente. Obrigada, Conselheira. Passo a palavra ao Ló Procurador. Como dito, o presente processo refere a descumprimento à resolução nº 61 do Tribunal e se refere ao quarto bimestre de 2016, tendo como origem a Prefeitura de Taravacá. O que tem de essência nesse efeito é o descumprimento ao dever de publicação da matéria no Diário Oficial da União ou do Estado, em Diário Eletrônico de Contas ou em Diário próprio, e, de forma complementar, em sítio próprio na internet. O gestor alegou também que haveria incompetência da segunda Câmara, desta Câmara, para julgamento da matéria, e se equivocou, porque hoje, à luz do assento regimental nº 4, compete às Câmaras, item 3º do artigo 11, examinar os relatórios resumidos de execução rastramentária e os relatórios de gestão fiscal. Portanto, não existe razão à sua alegação. Outra alegação do gestor é de que o dever de publicação e de disponibilização dos dados segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e da impossibilidade de aplicação de sanção pecuniária, com base em resolução administrativa. Em resumo, a resolução tem respaldo no artigo 39 de nossa lei orgânica, que diz que assiste ao tribunal o poder normativo, obrigando os jurisdicionados a cumprimento das matérias que é ditar. Portanto, tem base legal a sanção aplicada pela Corte e, em resumo, não existe razão nessa parte também ao gestor. Assim, muito resumidamente, em configurada o descumprimento da publicação exigida pela Resolução 61 é o caso de aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, com base no item segundo do artigo 89. Essa é a opinião do colega João Egito. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Inicialmente, quanto à alegada incompetência da segunda câmara, é necessário esclarecer que, nos termos dos artigos 3º e 3º-A da Lei nº 38, barra 93, pode esta Corte se dividir em câmaras, cabendo ao regimento dispor sobre a sua respectiva composição de jurisdição e competência. O artigo 11 do mencionado regimento com a redação dada pelo assento regimental nº 4, de 1º de setembro de 2016, também disciplina a competência das câmaras existentes nesta casa e, especialmente, o inciso 3º, prevê que ele compete examinar os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, de modo que cada membro submeterá à respectiva câmara que integra os feitos que lhe forem distribuídos nos termos do artigo 64, parágrafos 1º e 2º do regimento interno. Desse modo, não prospera a tese de incompetência sustentada, devendo-se ressaltar que é cabível recurso de reconsideração a ser apreciado pelo plenário de decisão emanada das câmaras, consoante se vê no inciso 18 do artigo 9 do regimento interno. Quanto à legalidade da resolução 61 de 2007, que dispõe sobre a fiscalização do cumprimento de normas da lei complementar 101,2 mil, no âmbito do Estado e dos municípios, quanto à emissão dos relatórios resumidos de execução e de gestão fiscal e das outras providências, a referida norma foi editada com fundamento nos artigos 70 e 71 da Carta Federal, 60 e 61 da Carta Estadual, 39 da lei 38,93 e 6º inciso 43 do regimento interno que são claros ao prever a competência dessa corte, especialmente para editar normas sobre as matérias que lhe cabe apreciar, devendo os juros adicionados à sua observância sob pena de aplicação das penalidades previstas. De mais, o artigo 52 da 101,2000 dispõe que o relatório resumido de execução assamentária será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e o artigo 59 do mesmo diploma legal prevê que compete ao poder legislativo diretamente ou com o auxílio das cortes de conta fiscalizar o cumprimento das normas da referida lei complementar pelo que é válida a resolução editada por esta corte especialmente seu artigo 3º que prevê a forma de comprovação de publicidade dos relatórios perante esta corte. Desse modo, diante da ausência de argumentação plausível para justificar o motivo pelo qual não foi demonstrada a publicação do relatório resumido relativo ao quarto bimestre 2016 em afronta ao capítulo do artigo 52 da lei 101 e ao artigo 3º da resolução dessa casa uma vez que não houve a publicação do réu no diário eletrônico de contas e nem em sítio próprio da prefeitura. Assim, ante a ausência de justificativa e restando caracterizada na observância da legislação aplicável na matéria ao ex-gestor deve ser aplicada a multa prevista no artigo 6º da resolução TCE nº 61-2007 combinado com o artigo 89 inciso 2º da lei complementar estadual 38-93 e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida sua gravidade observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Disposto caracterizada a infração voto pela aplicação de multa ao Sr. Rodrigo Damasceno Catão no valor de 500 UPFs que perfaz a quantia de 3.570 reais que deve ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos da legislação que rege. Notificação do Sr. Rodrigo Damasceno Catão para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente após remessa dos autos ao arquivo é o voto Sra. Presidente e Sra. Conselheiro. Obrigada Sra. Conselheira passamos a votação Sra. Conselheiro Polanco Acompanhe o entendimento da Sra. Conselheira Eu também voto com a Sra. Conselheira Relatora então por unanimidade nos termos do voto da Sra. Conselheira Relatora que continua com a palavra agora com o processo 23.990 Obrigada Sra. Presidente é processo autônomo para apurar também infração pelo prefeito ex-prefeito Tarouacácio Rodrigo Damasceno Cartão pela não divulgação do relatório de gestão fiscal desta feita do segundo quadrimestre de 2016 foi apurado nos autos 102.286 e relatado pela primeira câmara a DAFO se manifestou pela sua segunda inspetoria pedindo o mandado de audiência para que o gestor possa se defender e assim foi feito e o responsável foi citado e apresentou seus esclarecimentos onde afirma que houve a remessa das informações ao SICONF configurando a publicação das informações e sustentou sem cabível a aplicação de penalidade a DAFO em análise conclusiva se manifestou pela aplicação de multa ministério público de contas pronunciou suas folhas 44 e 45 através folhas procuradoras doutora Ana Helena Desvido Lima é o relatório Obrigada senhora conselheira passo a palavra ao novo procurador O presente processo apresenta a mesma falta do processo anterior não foi publicado conforme as exigências da lei complementar federal 131 e a nossa resolução 61 a defesa argumenta que houve publicidade conforme aponta a própria análise e que a sanção sugerida não decorre de lei com o que não concordamos pois tem origem em dispositivos legais que são a lei complementar federal já citada 131 e a lei 10.028 artigo 5º e tem digo parágrafo 1º desse modo configurada a falta a colega Ana Helena opina pela aplicação de multa com base na lei 10.028 observando-se a proporcionalidade e razoabilidade para tanto é o parecer Obrigada senhor procurador passo a palavra na nova conselheira relatora Obrigada senhora presidente o valor da multa na hipótese da não divulgação do relatório de gestão fiscal é disciplinada pela lei 10.028 estabelece que o gestor poderá ser multado em até 30% dos seus vencimentos anuais todavia nós temos aqui aplicado cotidianamente o princípio da razoabilidade na aplicação dessa multa e não será diferente nesse feito e antes exposto estando caracterizada a infração a lei complementar nº 101 e a resolução terceira nº 61 2007 voto pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão no valor equivalente a 2,1% dos seus vencimentos anuais durante o exercício 2016 que corresponde a quantia de 3.528 reais devendo ser recolhida em favor do tesouro no prazo de 30 dias dos termos da legislação regente notificação do senhor Rodrigo Damasceno Catão para pagamento da multa no prazo estabelecido dando ciência de que na hipótese desse cumprimento será cobrado via judicial e após a formalidade remessa dos autos ao arquivo ao voto senhora presidente senhor conselheiro obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos o voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora é o 24 431 esse processo é do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional do Moacigrec apura também responsabilidade da gestora pelo não envio e-mail informatizado dos dados relacionados a folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do Instituto de Desenvolvimento da Educação do Moacigrec descumprindo a 102 dessa casa cujo prazo no tocante arremessa relativo ao primeiro bimestre de 2018 era até o dia 30 de março do ano em curso a DAFO via a terceira inspetoria se manifestou pela citação da responsável a mesma foi e ofereceu defesa a DAFO elaborou relatório conclusivo de análise técnica no qual sugeriu a notificação para que observasse o disposto nos artigos primeiro e quarto da resolução sobre pena de responsabilidade o Ministério Público de Contas manifestou-se por seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça obrigada conselheira passo a palavra ao novo procurador trata o processo de descumprimento da resolução 102 que é uma resolução das mais novas da corte de 2016 razão porque apesar de ter sido enviada a matéria de maneira intempestiva conforme o entendimento das duas câmaras da corte isso não tem sido causa de aplicação de multa e é nessa linha que entende o colega Sérgio Cunha procurador-chefe pedindo o arquivamento do presente processo sem multa obrigada senhor procurador passa a palavra a nobre conselheira obrigada senhora presidente realmente os dados foram encaminhados e nessa hipótese aqui da resolução que trata dos atos quando encaminha foi decidido pelas duas câmaras não se aplica multa e suposto voto pela determinação a diretora presidente do instituto de educação profissional do Moça Igre que observe previsto na resolução terceira número 102 de 2016 especialmente os artigos primeiro e quarto sob pena de responsabilidade nos termos do artigo oitavo da mencionada norma e após formalidade estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto senhora presidente e o conselheiro obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 24.051 senhora presidente eu gostaria de julgar em bloco o processo 24.051 e o 23.983 pode continuar conselheira obrigada senhora presidente são processos autônomos abertos após recebimento de ofício caminhado pela vara de trabalho Sena Madureira para apurar a infração cometida pelos gestores daquela municipalidade pela contratação da senhora Ormezim da Silva Souza e da senhora Jocely de Costa de Almeida a primeira em novembro de 2012 e a segunda em maio de 2011 assim contrariando a constituição federal a DAFO através da quarta manifestou-se pela citação dos gestores e os mesmos foram citados mas não apresentaram defesa o ministério público se manifestou no primeiro processo por sua luiz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Neto Lima e no segundo pelo seu luiz procurador doutor João Edimelo Neto obrigada são os relatórios obrigada conselheira passa a palavra ao novo procurador o primeiro processo aborda a contratação ilegal da senhora Ormezim da Silva Souza em Sena Madureira na ocasião dirigida pelo senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida e perdurou isso foi em novembro de 2012 contratação que perdurou até novembro de 2016 atravessando a gestão do prefeito José Raimundo de Souza da Silva apresentou um dano segundo a análise de R$ 159,58 a título de pagamento de encargos atrasados por essa razão é o pedido de multa só para o último gestor porque o primeiro foi beneficiado pela prescrição e ressarcimento solidário entre Nilson Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva desse valor de R$ 159,58 e sem prejuízo da multa ao último com base no item segundo do artigo 89 na mesma linha o processo que aborda a contratação irregular de Jossi Leite Costa de Almeida na mesma prefeitura que ocorreu em maio de 2011 e perdurou até dezembro de 2016 multa ao último pois o primeiro eu mesmo gestor está beneficiado pela prescrição e ressarcimento solidário de R$ 151,02 e aqui o colega João Enzido inova para pedir a inabilitação deste último com base no artigo 91 de nossa lei orgânica e encaminhamento do caso ao Ministério Público Estadual são os pareceres Obrigada senhor procurador passa a palavra a nobre conselheira relatora Obrigada senhora presidente no primeiro processo voto pela condenação do senhor José Raymond de Souza da Silva devolução aos cofres do município de Sena no prazo de 30 dias do valor de R$ 263,74 referente a correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado pelo contrato de trabalho firmado com a senhora Ormezinda Silva Souza no período de sua gestão impondo no pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da lei com o pagamento estadual 38 condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Amida devolução aos cofres do valor de R$ 11,08 referente a correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão de contratrabalho firmado com a senhora Ormezinda no período de sua gestão de sua gestão que foi de R$ 11,00 a R$ 12,00 de 2012 impondo no pagamento de multa no percentual de 100% aplicação de multa prevista no 89 segundo ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor equivalente a R$ 357 e ser recolhido em favor do Tesouro no prazo de 30 dias segundo o processo condenação do senhor José Raimundo de Souza devolução aos cofres do município de Sena do valor de R$ 226 referente a correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado pelo contrato de trabalho firmado com a senhora José Leide Costa de Almeida no período de sua gestão e pagamento de multa no percentual de 100% sobre esse valor nos termos do artigo 88 da lei 3893 condenação do senhor Nilson Roberto Arial a devolução aos cofres do município de Sena no prazo de 30 dias do valor de R$ 90,78 que se refere a correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado do contrato de trabalho já referido e ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38,93 aplicação de multa prevista no artigo 89,2 da lei complementar estadual 38,93 ao senhor José Ramon de Sousa da Silva no valor equivalente a R$ 357 que deve ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias remessa de cópia do acordo ao atual prefeito de Sena para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento horário do município considerando o dano apurado remessa de cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre após formalidade de formalidade de remessa dos autos ao arquivo e aqui a minha sugestão no voto não é de inabilitação mas é que o tribunal disciplina o acompanhamento das admissões porque como nós não fazemos acompanhamento então só nos resta punir então melhor do que inabilitar é que o tribunal acompanhe para e passa os atos de gestão em especial as contratações de maneira a prevenir os danos que permanentemente se observa aqui nos processos de julgamento são os votos senhora presidente e senhor conselheiro pois não conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco na verdade a conselheira Luce tem razão e em função disso acho que hoje nós vamos ter mais uma conversa para a gente usar cada vez mais a inteligência digital para acompanhar a despesa de pessoal das das prefeituras enfim do estado no seu conjunto onde a gente atua mas com relação a as despesas de pequena ou as multas de pequena monta eu já já me pronunciei em outras oportunidades que isso são as devoluções de pequena monta as multas permanecem e nós o nosso entendimento é que não não acompanho o que deveria ser devolvido e sim pelo arquivamento e a aplicação de multa dos 357 sem a devolução dos 357 que aí acaba o processo é muito é muito grave porque nem sempre esses processos tem uma devolução de 90 e poucos reais mas o o gestor continua na na tela do nosso sistema como se tivesse um uma dívida ainda com o estado isso não é ou a gente extingue ou faz uma decisão de cobrar mas quando vai cobrar é mais caro para o estado do que o é enfim dá eliminar ali essa essa multa essa devolução por uma situação de não pagar encargos sociais eu acho que hoje as prefeituras estão com os seus problemas mais graves de dívida são os encargos sociais e por isso eu acho que a sua opinião tem que ser acompanhada mesmo para e passo para a gente não deixar encargos sociais e trabalhistas serem até porque conselheiro essa nós precisamos realmente encontrar meios eficazes para análise dos atos de admissão de pessoal porque essa competência ela é devida e deve ser cobrada da sociedade porque está previsto no artigo 61 no inciso 3º da carta estadual que competência dessa corte acompanhar os atos de admissão de pessoal então nós rapidamente precisamos sim porque isso inclusive ia possibilitar até a prescrição a gente vê hoje aqui nesses processos aqui os gestores que não podem ser multados porque prescreveu é demorou demais então eu acompanho o seu entendimento no pagamento da multa dos 357 sem a devolução dos outros dos outros encargos que são de pequena monta eu também tenho esse mesmo entendimento então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora no que se refere a multa vencida relatora na devolução na devolução é conselheira dos continua com a palavra agora com o processo 24.390 obrigada senhora presidente dessa feita é processo autônomo instaurado conforme solicitação da DAF para apurar a conduta do prefeito de Assis Brasil com fundamento no artigo 5º da resolução 97 que prevê a aplicação de multa e demais sanções quando constatado descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução especialmente quando não houver arremessa ou se revelar intempestivo de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais no caso aqui no Lincoln que é a 97 após a distribuição os autos foram remetidos a DAF que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln pela citação do gestor e do pregoeiro o senhor Eli Lima de Freitas tendo em vista a não inserção de três contratos firmados pela municipalidade no portal de licitações dessa corte diante do descumprimento da resolução 97 entendeu a área técnica a ser cabível a aplicação de multa observando os princípios constitucionais da ampla defesa contraditória houve a citação mas o prazo transcorreu sem apresentação de defesa e o ministério de contas em manifestação subscrita por seu lixo procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou-se pela aplicação de multa é o relatório senhora presidente obrigada conselheiro passar a palavra ao novo procurador o presente processo evidencia a falta de inscrição no licom por força de exigência da resolução 97 dos contratos de 2008 até enquanto ele alcança e a falta aliás e a inscrição intempestiva do contrato número 22 de 2017 portanto pede colega João Isidro multa tanto ao prefeito senhor Antônio Barbosa de Souza quanto ao senhor Eli Lima de Freitas e nesse caso faço um adendo de que se perceba proporcionalmente qual a responsabilidade desse último que é o pregoeiro porque a maior responsabilidade certamente recai sobre o prefeito mas o pregoeiro também está implicado eu não sei em que medida não é meu esse feito não trabalhei como procurador mas enfim só recomendo que se observe a proporcionalidade na aplicação da multa aqui sugerida é o parecer Obrigada senhor procurador passo a palavra a nobre conselheira relatora é bem interessante essa resolução do Lincoln porque ela trata com igualdade a responsabilidade do gestor principal e daquele que é o encarregado então antisposto estando caracterizada a infração a lei complementar número 101 barra 2000 a resolução voto pela aplicação de multa dos senhores Antônio Barbosa de Souza e Eli Lima de Freitas solidariamente do valor equivalente a 3.570 reais a ser recolhida em favor do texto do Estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal notificação dos senhores Antônio Barbosa de Souza e Eli Lima de Freitas para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando-os que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo ao voto Obrigada Conselheira Passamos a votação Conselheira Eu também acompanho o voto então por unanimidade nos termos do voto da Conselheira Relatura que continua com a palavra agora com o processo 18.102 Senhora Presidente são 3 processos de aposentadoria eu solicitaria sua permissão para julgar em bloco Pode continuar Conselheira O processo 18.102 é a aposentadoria de Leda Maria Pereira de Araújo Faria O processo 19.338 é de Claudemir Carvalho de Mesquita e o terceiro é de reserva remunerada de Manuel de Santos Freitas Eles receberam manifestação da área técnica e pronunciamento ministerial são os relatórios Senhora Presidente Obrigada Conselheira Passa a palavra ao novo procurador Todos os processos têm reconhecido a legalidade por parte da análise com que concordamos Então pedimos o registro de todos os casos e as demais providências de estilo Obrigada Senhor procurador Passa a palavra a nova canselheira relatora Senhora Presidente é também o meu voto em todos os processos pelo reconhecimento da legalidade registro nesse tribunal aqui das aposentadorias e reserva remunerada apreciada envio de notificação aos interessados do teu da decisão e encaminhamento de copiar o processo do processo ao Instituto de Previdência e após a formalidade de arquivamento dos autos São os votos Senhora Presidente Obrigada Senhora Conselheira Passamos a votação Conselheiro Polanco Acompanho o voto Eu também voto com a Conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da Conselheira relatora Passo agora ao processo 23.973 e conforme deliberação vou relatar os processos aqui da presidência trato presente processo de apuração A e gostaria de pedir para relatar em bloco esses dois primeiros processos 23.973 e 23.967 são processos que tratam de apuração de responsabilidade o primeiro do seu José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade prefeitos à época do município de Sena Madureira em face da contratação irregular e continuidade do serviço da senhora Shirley Soares da Silva na função de agente de endemias no período de 22 de 2016 a 12 de 5 de 2017 houve a instrução pela nossa quarta ICCE também o procurador doutor João Enzílio de Melo Neto se pronuncia ao feito outro processo que é o 23.973 trata o presente processo de apuração da responsabilidade dos senhores Nilson Roberto Arial Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva prefeitos à época do município de Sena Madureira em face da contratação irregular da senhora Patrícia da Silva Pereira na função de servente nos períodos aqui colocados também nossa quarta ICCE e esse processo ele teve o pronunciamento do Ministério Público também aqui do doutor João são os relatórios passam a palavra ao nobre procurador esses dois processos também abordam contratações irregulares no município de Sena Madureira primeiro da ordem sobre a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza e Osmar Serafim de Andrade apresenta o primeiro uma dívida um débito de 14,38 centavos e por força do descumprimento da Constituição pede o colega João Isidro no primeiro caso condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva e do Osmar Serafim de Andrade responsáveis pelo caso e sua manutenção ao pagamento de multa e devolução solidária de 14,38 reais de débito também pede como tem sido a opinião do colega inabilitação dos mesmos para o exercício de cargo em comissão função de confiança nos órgãos da administração municipal e estadual pelo prazo de cinco anos que seria medida a ser tomada pelo plenário da corte com base no artigo 91 de nossa lei orgânica e depois pela comunicação da porada ao doutor Ministério Público e Estadual o seguinte processo da leva da colega Ana Helena apresenta um quadro parecido que é a contratação entre fevereiro a setembro de 2009 e de 30 e de março de 2011 a 31 de dezembro de 2012 que permaneceu na gestão dos senhores Vanderlei Zaire Lopes em setembro que esteve à frente da prefeitura de setembro de 2009 a 31 de 12 de 2010 Manuel Augusto da Costa de 1º de janeiro de 2011 a 29 de março daquele ano José Raimundo de Souza Silva de 1º de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 de fevereiro de 2015 a 9 de dezembro de 2016 a beneficiária seria Patrícia da Silva Pereira que ingressou sem concurso público conforme reconheceu a justiça trabalhista portanto na mesma linha a colega pede multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva é o único não alcançado ou beneficiado pela prescrição e devolução solidária por parte dos senhores Nilson Roberto atuarial Wanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva da quantia impugnada de 236 reais e nove centavos são os pareceres obrigada senhor procurador passo então ao voto ao processo 23.973 voto pela deixo em todos os meus processos de pedir o valor de 25,66 por considerá-lo de pequena monta então vou direto a aplicação de multa individualizada ao senhor José Raimundo de Souza da Silva e ao senhor Osmar Serafim de Andrade prefeitos à época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 357 há também a hipótese de descumprimento que proceda a cobrança judicial e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos no processo 23.967 eu deixo também de cobrar 481 vírgula 83 por também de ser de pequena monta deixo de aplicar multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 ao senhor Manuel Augusto da Costa prefeito do município de cena madureira época tendo em vista a decisão do acordo o acordo 202 de 2014 que diz não aplicar multa ao senhor Manuel Augusto da Costa compoderação de que o exercício do cargo de prefeito perdurou apenas três meses deixo de aplicar multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 aos senhores vanderley zair lop nilson roberto areal prefeito do município de cena madureira época tendo em vista que se opera o instituto da prescrição e aplico multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito do município de cena madureira época com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 no valor de 357 também tem a hipótese do descumprimento e esses são os votos como vota conselheiro polanco acompanhe o seu entendimento conselheira Dulce senhora presidente eu vou acompanhar o seu voto na aplicação da multa a todos os gestores implicados também na não aplicação pela prescrição e na devolução dos valores apurados acrescido de 100% com a determinação de devolução aos cofres da municipalidade que já são os votos que eu tenho proferido na matéria eu sou vencida nesse tempo por maioria foi não conselheira então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora no que se refere a multa vencida por maioria nos termos do voto da conselheira relatora processo 24.380 os atos verificam-se que no relatório técnico as folhas 3539 apurou apurou ausência de envio de informações ao sistema Lincoln esse é um processo bastante conhecido e a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia no feito ao relatório o senhor o relatório passa a palavra ao nobre procurador na verdade esse processo aborda a falta da inserção de quatro pregões e dois contratos por exigência da resolução do tribunal de 97 no cadastro LICOM e tem como implicado o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capuxaba e o pregoeiro senhor Antônio Rodrigues Vidal que citados não aproveitaram oportunidade de defesa assim sem excludência ou qualquer explicação a falta é grave e a colega recomenda a aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da poste é a opinião obrigada senhor procurador e eu advogo a multa em 3.570 ao senhor José Augusto Gomes da Cunha e ao senhor Antônio Rodrigues Vidal prefeito e pregoeiro do município de Capixaba respectivamente nos termos do artigo 5º da resolução 97 com o artigo 89 ciso 2 da lei complementar 3893 determinar o senhor José Augusto Gomes da Cunha ao senhor Antônio Rodrigues Vidal prefeito e pregoeiro do município de Capixaba respectivamente com base no artigo 6º ciso 11 do regimento interno do TCE com o artigo 36 ciso 10 da lei complementar 38 para que provideci no prazo de 15 dias contado da notificação à exceção das licitações faltantes no sistema licor conforme determina o artigo 1º da resolução 97 notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha ao senhor Antônio Rodrigues Vidal Vidal prefeito prefeito pregoeiro do município de Capixaba respectivamente para que atente para nas próximas licitações dispense inegibilidade adesão à ata de regimento de preço contrato quanto ao Evil e atualização dos dados conforme especificado no artigo 1º e 2º do artigo 1º da resolução TCE enquanto a publicação das licitações no diário oficial do estado conforme determina o inciso 1º artigo 21 da lei 866 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito como vota conselheiro Polanco acompanhe seu entendimento como vota conselheira Dulce a senhora aplicou a multa solidária sim a multa solidária no valor de 3,570 que eles vão com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 24.110 é também esse são processos conhecidos da gente trata de apurar a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito a época do município de Sena Madureira em face da contratação irregulada a senhora Ana Lúcia de NIRDIR na função de assistente de sala no período de abril de 2016 a dezembro de 2016 doutor Mário Sérgio Né de Oliveira se pronuncia o feito é o relatório passo a palavra ao nobre procurador a gente processa originário da prefeitura de Sena Madureira e aborda a contratação irregular da senhora Ana Lúcia de NIRS Dias como assistente de sala entre 3 de março de 2016 a 9 de dezembro daquele ano tendo como responsável reconhecido como nulo a falta de concurso público no âmbito da justiça do trabalho encaminhado ao crivo desta corte a instrução apontou como responsável pelo caso o senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito e citado não aproveitou a oportunidade de defesa isto posto e apesar do pequeno valor apurado como pagamento de FGTS acréscimos 654 reais 72 centavos pequeno valor entre aspas que vale quase duas vezes o que se aplica de multa para o caso aqui como reprimenda concordamos e vou explicar mediante a conversão desse feito em tomada de contas especial assim como determina o artigo 78 da corte e deve haver uma razão para isso porque talvez um caso grave desse não figure na lista de encaminhamento para fim de ineligibilidade porque não é conta mas determina a lei com sua sabedoria e esse processo deveria ser convertido em tomada de contas especial porque apresenta prejuízo dano ao erário pedimos a imputação de tal débito ao seu responsável senhor José Raimundo de Souza da Silva e com sectários legais que podem atingir 100% dele então não chega a ser pouco e não seria pouco o fator de segundo o artigo 103 da nossa lei orgânica pouco que seja não pode ser relevado e com base no artigo 54 capos e artigo 103 amplos da nossa lei orgânica peço a imputação de ressarcimento ao implicado com multa com base no item segundo do artigo 89 por grave infringência norma legal a constituição neste caso e ainda acompanhando o colega João a inabilitação do do implicado na forma do artigo 91 da nossa lei orgânica para em cinco anos não ocupar cargo em comissão função de confiança na jurisdição do tribunal é o parecer por não senhor procurador vou direto ao voto também deixo de pedir a devolução de 40 vírgula zero um por considerado de pequena monta aplico multa ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 357 a ser recolhido em favor do tesouro do estado do acno prazo de 30 dias em face da violação ao dispositivo constitucional previsto no artigo 37 373 da constituição federal e considerando que não houve prescrição quinquenal e na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial aqui nos termos do artigo da lei após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto como vota o conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulce eu acompanho o voto de vossa excelência na aplicação da multa e acrescento a devolução do valor apurado pela área técnica crescido de 100% a ser devolvida aos cofres da municipalidade pois não conselheira então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora no que se refere a multa mas por maioria nos termos do voto da conselheira relatora eu queria voltar conselheira Dulce principalmente porque a senhora me fez uma pergunta com relação ao processo 24.380 e eu lhe dei uma informação errada no caso daquele aplicar multa no meu voto eu coloquei individualizada que eles dividem mas eu voto eu queria voltar atrás e todos os meus votos votar junto com a senhora no que se refere a multa não individualizada e sim solidária é o mesmo entendimento conselheiro Polanco tudo solidária né o Lincoln mas já era o Lincoln é porque eu li os dois são responsáveis certo então resolvemos então todos João fica solidário processo 24.442 trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar responsabilidade do gestor em razão do envio intempertivo das informações contábeis financeiro asserimentar e patrimoniais do fundo municipal de saúde de Porto Acre relativo ao primeiro bimestre de 2018 em descumprimento ao artigo 2º parágrafo 1º da resolução do TCE 87 verifica-se que conforme consulta ao sistema de análise de ação de relatórias as informações relativas ao primeiro bimestre de 2018 foram encaminhadas intempertivamente dia 23 de abril do ano em curso tendo em vista da nossa reunião a gente já decidiu que no caso de intempertividade será aplicada a multa doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se no feito passo a palavra ao nobre procurador aqui é um descumprimento da resolução 87 que é de 2013 pela falta de envio das informações nela exigidas por parte da prefeitura de Porto Acre sob a administração do senhor Benedito Cavalcante da Maceio que citado não se pronunciou verifica-se que houve o descumprimento da resolução 87 e com base em seu artigo 19 não houve apresentação de qualquer excludente ou explicação constituindo falta passiva de aplicação de multa por grave infração à norma legal com base no item 2 do artigo 89 e é nessa linha a opinião do procurador Sérgio Cunha o procurador chefe da nossa instituição é o parecer obrigado senhor procurador então a aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor Benedito Cavalcante da Maceio prefeito de Porto Acre e gestor do fundo municipal de saúde Porto Acre conforme legislação aqui colocada determinação o senhor Benedito Cavalcante da Maceio gestor do fundo que observa as obrigações previstas na resolução TCA 86 especialmente o artigo segundo parágrafo primeiro sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferida à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto como vota conselheiro Ronald Polan acompanha o voto como vota conselheira então por unanimidade no termo do voto da conselheira relatura os quatro últimos processos tratam de aposentadoria que eu vou relatá-los em bloco aposentadoria o primeiro 17.105 aposentadoria compulsória da servidora Neuza Ferreira de Souza auxiliar operacional de serviços diversos grupo 1 referência a ser do quadro pessoal de secretaria de estado de saúde SESAC nosso procurador doutor João Isidro de Melo Neto se pronuncia no feito 17.581 aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria das Neves Amaral auxiliar operacional de serviços diversos da secretaria também de saúde doutor João Isidro de Melo Neto também se pronuncia no feito aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria de Nazaré Fernandes Vasconcelo ela matrícula 83.461 no cargo de professora de nível superior 30 horas classe 2 letra J do quadro pessoal secretaria de estado de educação nosso procurador doutor João Isidro de Melo Neto também se pronuncia e a última aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor José Hugo Lima Messias ele no cargo de agente de saúde pública e da secretaria da SESACRE nessa foi o doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira que pronunciou isso aqui todos foram instruídos pela nossa quarta IGCE esse é o relatório passo a palavra ao nobre procurador reconhecemos a legalidade dos três casos pedimos o registro das inativações na corte seguida dos demais encaminhamentos são os pareceres obrigado senhor procurador sendo assim voto pela legalidade registro das aposentadorias notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessa decisão encaminhamento de cópia do processo ao instituto de previdência do estado do aco para as providências cabíveis após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos são os votos como vota conselheiro Ronald Polanco conselheira doce voto com vossa excelência então por unanimidade nos termos voto da conselheira relatora que graças a Deus terminamos nossa pauta por hoje passamos as comunicações passa a palavra ao nosso nobre procurador doutor Sérgio nada a comunicar nobre presidente só um bom dia a todos os presentes da sessão obrigado obrigado passo a palavra ao conselheiro conselheiro Ronald Polanco da mesma forma nada a comunicar e um bom dia a todos os presentes conselheira Dulce da mesma forma será presente dizer para o doutor Mário que sempre é um prazer tê-lo conosco substituindo a doutora Ana e um bom dia a todos e agradecer os que nos ajudam na realização da sessão obrigada conselheira eu também gostaria de dar sempre a boa vinda ao doutor Mário é sempre bom tê-los cumprimentar os conselheiros e a conselheira agradecer as felicitações de vó que aconteceram na quinta quero dizer que tem mais uma regra mais um tipo de dieta para emagrecer é só ser vó de gêmeas não precisa fazer mais nada é só ficar lá cuidando delas que consegue emagrecer bem legal muito obrigada graças a Deus estão com muita saúde uma é bem pequenininha outra já é grandinha tenham cuidado a mais porque são prematuras mas graças a Deus Deus está agindo e estão crescendo e a vovó está muito feliz muito obrigada convocamos outra sessão para hora e dia regimental tchau